Já que estamos falando em casal, estamos falando em power couple. Olha só esse casal apaixonado por viagens e fotografia, que encontrou uma maneira criativa de se encontrar pelo mundo. Veja como. Becca Siegel e Dan Gold são fotógrafos e adoram explorar o mundo. Mas o destino tem feito com que eles viajem separados. Atualmente, Dan faz parte de um projeto em que visita uma nova cidade a cada mês. Becca mora em Nova York, mas vira e mexe e viaja por conta própria. Para amenizar a saudade, os dois criaram uma conta no Instagram, onde se definem da seguinte maneira. Somos um casal que viaja o mundo, mas separado. Nossas fotos se encontram bem no meio do caminho, onde nós não conseguimos estar. Aqui, metade de Becca está na Colômbia, enquanto a outra metade de Dan está em Lisboa. Nessa, as refeições da Cidade do México e de Tel Aviv, em Israel, se completam. E nessa outra, são os pratos do Marrocos e de Nova York, que aparecem lado a lado. Aqui, o veículo da polícia de Nova York se junta ao de Praga, na República Tcheca. E olha o casal finalmente juntinho nessa foto. Ele em Portugal, ela na Espanha. Ainda deve levar uns meses até que Becca e Dan voltem a se encontrar pessoalmente. Enquanto isso, o mundo inteiro será cenário para o casal.